Boa noite, galera! O evento pra ter essa situação Estou aqui ao lado do meu amigo Augusto, o famoso Augusto, muito gente De barista, progê E filmou-me toque tanto hoje E aqui, proista, toque Que graça E vamos ir aí Que delícia Vamos ir pra ver Eu tô Certo, mas aí É brincadeira Mas Augusto, eu resisti A poucos minutos A sua apresentação foi realmente Não possível Infelizmente, o colocado pelo mesmo horário Não compatível O seu funcionamento Era você ir pra ficar mais tarde Quando a praça tivesse chegado Mas, mesmo assim, você me ajudou Legal, eu queria que você falasse mais pro próximo Meu parceiro Jorge A situação tá falando com você aqui Jorge Quixabeira Pouco, Pouco, Pé Que é no centro A região a gente tem que pegar muito conteúdo Pelo seu site Eu também mando a festa pela Viva Voz É a Vieta Ele tomou um show bem bacana Toda a gente se apresentou aqui Principalmente com o time muito breve Vamos passear no banco O horário do centro O horário do centro Mas, melhor estar na festa do que eu estar A gente sabe que esse cobertura é muito grande Os artistas de toda a gente Todos os casos que querem estar Um evento como esse E a gente vem, a gente vem tocar, fazer o que a gente gosta Ganhar o dinheiro Divulgar, fazer a cobertura do evento Então essa situação imensa E esse ano ele trouxe uma novidade Luísa, tô me encantando, tô mais encantando a galera Agora Luísa, tu me matou com esse aviãozinho Você não foi Fala aí Luísa Por que ele não foi no aviãozinho Fala aí Jorge Prazer né Eu me conheci pela primeira vez Eu só conheci por Por nome né Tô com satisfação com o avião Meu avião Presente aqui Com você Na 89,7 E também pelo site Jorge Que está vendo Chameira né Então Eu chamei meu avião pra dançar Que é ele que me ensinou Mas na hora dos passinhos Ele ficou com vergonha né Mas é isso aí Parabenizar o prefeito Zivaldo Por assim Arraiada do capital Tô maravilhoso E parabenizar vocês também Por estar fazendo essa cobertura Maravilhosa Jorge Agora Uma pergunta Que é necessário fazer Antes de você Se me ensinar Encarnar Essa pessoa lá Você quer que eu fale? Você quer que eu fale? Olha gente Pra quem não sabe Eu sou Eduardo Luísa de Jesus né Cinegrafista E também operador Já trabalho com o senhor de Santos Na Rádio de Araguaia FM O Sargento O Sargento É o Sargento né Então Sargento Um abraço pra você Já trabalhei com o senhor Na Rádio de Araguaia FM Eu saí porque eu não fui sofrer Eu saí porque eu não fui sofrer Que jovem Aí o pessoal queria que comer Eu sou desconvertida Então Você é meu irmão Tudo bom né João Batista Meu Deus Aquilo é bruto É um cocodú Um abraço Um abraço meu amigo E bom aí pra você Igual amigo meu Que eu fiz Já com a minha Trabalhei com ele Eu não encargo Tudo bom Ai que maravilha Mas Voltando a falar Todos os outros Eu sei que vocês Já Se apresentaram E vai supor Como é que está A gente aqui com vocês Para a gente Jorge Nós estamos hoje E chegamos na quinta-feira Na Emigão do Ponto Ontem vamos para Mirancada Saúde Hoje aqui Daqui a pouco a gente está indo lá Para Miguel Comum Amanhã Vamos estar de novo Saúde Saúde Mirancada o nome deles Semana que vem Caminho Nós tivemos lá De Chapira também Fazendo a cobertura Encontrando lá também Então A gente tem elevado Esse trabalho De divulgação Nosso site E levado também A luz também Que é realmente Uma sensação É estourada É estourada Quando chega Dois parada mesmo Uma joia Do lado Todo mundo gosta Então incorporou O papel Não sei se percebe Que não desce no salto Depois que veste a calcinha Aí É algo Extremamente Atrativo É uma calcinha É uma calcinha Então É só um tom O vídeo É todo desviado A visão que eu vei A aceitação Do trabalho dela É incrível A gente tem essa parceria grande Aqui Em toda região Do Nordeste Na Bahia É muito mais Que você Ok Eu vou deixar você Eu vou deixar um abraço Para todos os seguidores Do Jorge Quixabeira E também da Viva Voz FM Um beijo e abraço Para todos vocês Eu e Luísa também Ele está presente Mais uma vez Na cidade de Quixabeira É isso aí É isso aí Maravelizado né Nossa Viva Jorge A Viva Voz Que está levando aqui Entretenimento Para as pessoas Que não podem Estão na festa Não saem também Com essa cobertura Maravilhosa Então o que a gente quer Na vida é isso né É apenas levar E entretenimento Felizmente As coisas ruins acontecem Mas não podemos deixar também De registrar Mas o gol É a gente estar apostando O lado bom da vida As coisas ruins Mas sabemos que As rosas tem espírito Tem que ser Pegar as rosas Que ele está aqui Ela se construiu É E vamos ser felizes Para o nosso povo E parabéns Mais uma vez Para encerrar Mande aí Um aluno José Viva Oliveira Uma marmita José Viva Oliveira É uma marmita Olha quem sabe Lá não vai só pegar Essa marmita e comer Ha 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 Obrigado galera Até daqui a pouco